E aí galera, galera eu peço desculpa a vocês que eu não fiz os vídeos lá para trás, na verdade eu fiz um, mas como eu não coloquei no celular ainda para ver, eu acho que a imagem não vai ficar muito legal. A gente está aqui na BR-135, saímos de São Paulo era 10 da noite, agora são 5h45 da manhã, a gente já está, já rodou aí com volta de 80km na BR-135, passamos alguns desvios aí, mas está bacana, a viagem está rendendo bem pra caramba. Não tem buraco, não tem, a Fernão Dias está tranquila, a 040 boa demais, é um 3.5, fora as duplicações até o momento, está muito top. A duplicação galera, tem uns desvios aí, mas os desvios também estão muito bons. E olha o nascer do sol aí, olha. Top, top, top. Daqui um pouquinho a gente ainda não desce. Se Deus quiser. Galera, para quem não sabe aí, está indo eu, meu cunhado, a minha irmã, minha sobrinha e o meu filho. A gente fez uma loucura, a gente combinou de antes de ontem à noite, já quase na, quase meia noite, de vim ontem. Então foi um negócio sem programação e às vezes todo mundo sabe que sem programa é melhor do que programado. Eu não estou no meu carro, estou no carro do meu cunhado aqui. É um Honda Fit 2012, 1.4. O carrinho está se comportando bem pra caramba. Esse carro, ele, ele pegou, está com dois meses, né? Está com dois meses, galera. O carro, eu, eu creio que esse carro nunca pegou o BR, porque o carro estava com o motorzinho meio preso, está um pouquinho ainda um roncado do motor aí, olha. Mas, deu umas cutucadinhas dele já de lá pra cá e o carro está soltando uns pouquinho. E é isso aí, galera. Fazendo só um, dando assim do vídeo aqui pra vocês. E, explicar pra vocês porque eu não fiz a Fernão Dias, mas esse é o motivo. A imagem, eu não gostei muito da imagem à noite. E é isso aí, mais pra frente a gente, a gente faz outra imagem pra vocês aí. Bom, fiquem todos com Deus, um abraço. Salve, salve, galera. A gente de volta aí, ó. Continua na BR-135. Aí, ó, não precisa nem eu falar, né? 155 quilômetros pra chegar na 251, né? Galera, é o seguinte, a BR continua do mesmo jeito. Top demais. Muito, muito boa mesmo. Nada de buraco. É a parte que ficou pra trás é a parte das duplicações. Tá muito boa, galera. A BR não tem buraco. Eu tô admirado aqui porque faz tempo que eu não pego uma viagem com a BR boa desse jeito, né? A Fernão Dias, a 381, não tava tão top, porque tinha alguns remendos, né? Não tinha buraco, mas bastante remendo. Mas o demais aí tá top demais. A Fernão Dias tava com bastante tráfego, muito carro mesmo. Mas fora isso, galera, tá muito top. Eu tô achando que a gente tá rendendo muito bem a viagem, né? A gente saiu de São Paulo 10 horas da noite. Até aqui a gente mudou 800 e... 834 quilômetros. A gente... Eu não tô abusando da velocidade porque a gente tá com as crianças aqui, né? A gente não pode abusar da velocidade, tem que andar na boa. Mas... Muito bom, muito bom. Ó, galera, eu esqueci de falar. Se por acaso eu vou ver se eu consigo tirar a data. Se eu não tirar, ignora a data, viu? A data tá errada, a hora tá errada, tá tudo errado. Agora, por exemplo... Hoje é dia 17 de março de 2023. Agora são 6h33 da manhã. E eu vou ficando por aqui, que eu não vou ficar filmando o traseiro de caminhão pra vocês, né? Eu filmo é a BR aí, a paisagem pra vocês, não a traseira de caminhão, né? Beleza, galera? Mais pra frente a gente filma mais um pouquinho pra vocês aí. Abraço!